Queilhas é um escritor português. Vamos falar em algumas atividades e no reconhecimento do autor. Biografia João Carlos Boise Gonçalves, de nome literário, Queilhas nasceu no lugar de Vazielas, a 19 de outubro de 1966. Natural de Sobradelo da Goma, Conselho da Pobre de Lenhoso, Braga. Vamos apresentar alguns livros do autor. Inspiração do Compositor, 1ª edição. Inspiração do Compositor, 2ª edição. O Livro da Criança, Terra das Marias da Fonte ao Fontanário, História com Histórias, Ideia de Ser Poeta, Inspirador de Sonhos, Prostitutas, Amor, Sexo ou Contacto Físico. Queilhas é um poeta, jornalista, entrevistadora e onde colabora em TVs online, vistas também no meio ao canal. Queilhas lançou o jornal Cultura de Expressão Portuguesa na Suíça. Queilhas apresenta Dois livros de formas diferentes, com sentimentos iguais. Queilhas é o primeiro português a ter um livro digital na E-Book, edições em Mobi, Gato Sábido, Apple e Amazon. Queilhas é um grande comunicador internacional. Queilhas atrasando Queira já é colaboradora no Gazeta Lusófona, colaborador do jornal Gazeta Lusófona Suíça. Já escreveu e escreveram sobre ela muitos artigos em vários jornais de Portugal, França e na atualidade, Suíça. Passou pelos jornais Friluso, Lusitano Zurique, Suíça, Luso Jornal, França, Castelo de Lenhoso, Terras de Lenhoso, Maria da Fonte, Direito Livre e Correio da Goma, Portugal. É o maior comunicador de sempre na Suíça através do Youtube, canal Guedes Gonçalves. É o membro da Organização Cultural de Língua da Expressão Portuguesa Suíça. É membro da ADSPE Brasil, os confrades da poesia Amor a Portugal. Sou defensor da natureza, gosto da paisagem, da água e do céu. Por isso escolhi um lugar magnífico para lançar o meu livro Ideia de Ser Poeta Inspirador de Sonhos. E passo a ler, na terceira pessoa, o convite. Escritor Quelhas em Ação no Programa de Animação de Verão com Vida no Pontão. No dia 28 de Julho, pelas 14 horas, ou a partir das 14 horas de sábado, vamos ter mais um lançamento do livro Ideia de Ser Poeta Inspirador de Sonhos no Parque do Lazer do Pontão, nas margens do Rio Abre, Barragem das Andorinhas. O escritor Provence está inserido nas atividades de Verão. Designado por Programa de Animação, Verão com Vida, pelo Plouro da Cultura da Póvoa do Lanhoso e pela participação da Junta de Freguesia de Sobradeu da Goma. No decorrer da festa do livro, vai haver muitas novidades artísticas. Vamos ter outros escritores, outros personagens culturais. E na mesa de honra, muitas surpresas. E você está convidado ou convidada a assistir. Muito obrigado. Livro de prostitutas. Livro de poesia.